Bom dia, boa tarde, boa noite aí para minhas galera aí, para os meus legalzinhos, beleza aí? Positivo e operante, viu mudanças por cá, a avenida é Príncipe de Gales em Santo André, minha galera. Santo André é o palco, quinta-feira hoje, dia 20 do outubro, minha galera, 20 do outubro. Deus abençoe a vocês aí, do outro lado aí da telinha. Então hoje o contrato aí, minha galera, aí é com a Fiat Supri. Nós vamos socorrer o carro deles, parece que quebrou aqui na João Ramalho, aqui em Mauá. Incidiu que nós estamos sossegados hoje. Vamos lá dar esse suporte para eles aí. Vamos fazer a entrega para eles lá. Hoje também está sendo um dia triste para nós aí, galera, para minha família aí, para mim. Independente dessas tristezas aí, a gente tem que... A gente tem que passar para vocês também, a gente tem que continuar a nossa vida, né? Porque eu sei que não é fácil para ninguém, fácil principalmente para os filhos dela. Perdi uma tia minha hoje aí. Minha tia Marita. Que Deus... Que Deus guarde você bem guardadinha, cuida de você lá em cima também. Que Deus te dê um bom lugar lá. E isso não tem as dúvidas. A tia aí que foi muito dedicada aí à família, muito brincalhona, muito alegre. Família mesmo. Só Deus. Sempre que ela pudesse, eu estava lá em casa. Gostava da esposa lá, da minha filha. Já ajudou nós bastante também. Isso aí é uma coisa que a gente quer aguardar para o resto da vida. Quero deixar aqui minhas saudações aqui, minha... Minha condolência aí, o Rafael. Marcela, Roberta, que são os filhos dela aí, meus primos. Deus concorda bastante com vocês. Porque ela também já estava sofrendo muito, né? Acho que... Essa doença, a doença minha... Ela castiga as pessoas um pouco. Não é fácil. Então é isso aí, galera. Então nós vamos ver se nós conseguimos socorrer aqui, ó... Nosso amigo aqui. E Deus ajudar que dá para nós ainda... Pegar o velório dela lá, ainda pegar o enterro. Mas vai dar assim, com fé em Deus. Acho que vai ser de tarde. Agora são 10 horas da manhã. Então é isso aí. Até estava em casa ali. Estava me preparando para ir lá para o velório já. Olha aquele negócio, né? Caso, caso, se não der para mim ir também... Isso não vai mudar nada. O amor que eu tinha por ela... Minha família vai, me representa lá. Mas acredito que vai dar tempo sim. Com fé em Deus. Como eu acabei de falar, a vida da gente segue. Não tem... Eu penso assim, dessa forma, né? O amor não vai mudar entre a gente. Independente se a gente está no velório, se a gente vai no enterro ou não vai. Então estamos aqui, galera, na Perimetral. Centrão de Santo André aí. Um abraço aí, a galera do Santo André. Vocês não me conhecem aí. Eu sou o Gil Mudanças. Se inscreva no canal aí. Dá uma força para a gente aí. A gente tem um canal aí simples, mas... Bastante conteúdo aí. Para quem gosta de conhecer os lugares aqui em São Paulo. Estradas. A gente faz de tudo um pouquinho aí. Tá. Tchau. Ontem era quase nove horas da noite Eu estava passando por aqui Ontem nós fizemos lá as lojas Angela E ontem foi meio puxado galera Ontem pegou hein Ontem nós rodamos lá 250 km Aquele negócio né A gente trabalha contente porque Também é bem remunerado né O pessoal lá são O pessoal lá da Angela Lá são dez Até almoço paga Aqui é pouca empresa que faz isso Então tem O que eu fiz aqui era Dez pras nove acho Quinze pras nove Eu estava aqui no shopping Atrium Shopping na frente aqui Aí coletei duas caixinhas aí Aí fomos lá pro shopping Praza de Mauá ali Acabamos de descarregar lá E já era nove Sair de lá era nove e dez Nove e quinze eu acho lá da Mauá Vem casa quase dez horas Mas com maior satisfação Quem dera se tivesse todo dia O serviço desse Shopping Atrium fica aqui ó Lado esquerdo depois da ponte aí Viaduto aí Viaduto aí Então tá aí a nossa frente aí o shopping a triunfo. Rapaz, tava um solzinho tão bom ali atrás, esse pódio começou a virar de uma hora pra outra. Até um respingo já deu aqui no vidro já. O tempo é um negócio imprevisível, né? Ficou! Ficou! Nós estamos aqui na Giovanni Battista Pirelli. O papo tem que pisar no freio, porque aqui tem radar alheio, galera. Aqui tem que pisar no freio, senão o chicote estala, mineiro! E aí Uma horta bonita aqui no lado direito É muito bonito É bem cuidado Produtos orgânicos Uma hora eu vou passar pra comprar algumas coisas aí Vende ali Eles usam aquele terreno Que fica debaixo das transmissões de energia Tem uma barraquinha lateral Que eles vendem ali os produtos fresquinhos Agora eu vou fazer uma comprinha com eles O baral nem abriu O pessoal já estão buzinando Então é isso aí galera Divisa aí com Santo André e com Mauá aí Aqui é a divisa já aí Mauá seja bem-vindo ao Mauá Saudações aí minha galera do Mauá Estou sempre aí ultimamente Hoje é Santo André e Mauá Aí virou um Virou um Cidades aí que Mas eu estou visitando aí Através aí das lojas Ângela Da Via Supre Até tem bastante vídeo já no canal aí Da região aí A gente entrega aqui dessa firma do lado esquerdo aqui também ó A VIP Abraço aí a galera da VIP Essa VIP aí eu não sei Acho que ela mexe com o negócio de internet Se não me engano Aí tem a GTI Log também Transportadora Dá até a impressão de ser a mesma empresa Essas duas aí Não tenho certeza do que eu estou falando não Mas Não é só dividido o prédio só Quem é VIP tem a melhor conexão É deve ser a internet Tá ali o logo deles ali Então nosso amigo tá logo na frente aí Tá na avenida João Ramalho Em frente ao Spani Então tá logo na frente aí Aqui nós estamos na avenida João Ramalho Já estamos na Na rua do Contrato aí do compromisso aí Aqui passa o O rodoanel O antigo rodoanel né Mas é jacupesco agora aqui A menina falava até rodoanel Mas não é rodoanel Mas Rodanel ele passa lá embaixo Até agora eu não vi o caminhão ainda não Bora lá Bora lá Passar em frente aqui A prefeitura aqui O fórum Olha lá o caminhão tá ali Já vi Já tá o pessoal da O pessoal já tá dando a força pra eles lá Olha lá Aqui a prefeitura Olha lá eles Tá ali ó O pessoal já tá dando o apoio pra eles ali já Chegar lá pra fazer o transbordo então Pauzitiba Passando aqui em frente a prefeitura Fazer um retorno ali na frente ali Até esse dia mesmo Essa semana mesmo Nós já fizemos esse retorno aqui já né Essa semana não Semana passada né Foi sexta passada Eu não sei como é que a gente vai fazer esse transbordo dessa carga ali Eu acho que o guincho da Da companhia de tráfego aí da Do Mauá aí Tem que puxar eles pra um lugar mais seguro Pra nós fazer isso aí né Como já tem um guincho lá na frente ó Acho que eles vão Cês tão esperando eu chegar pra decidir onde vai colocar Quase que eu subo à esquerda ali Acostumado a fazer esse balão pra ir aqui no shopping Mauá Ai meu pai ia complicar mais ainda Tinha que dar uma rolinha de danada ali Olha o Spani aí ó Olha o Spani aí ó Supermercado Spani Ué Ué cadê eles Será que já puxaram? Ó já tão puxando ali já ó Já tão rebocando eles já Já tão rebocando ele ali ó Sai daí meu jovem Vai pra esquerda aí Vai pra esquerda aí Vai pra esquerda aí Vai entrar no posto Ela empurrou até o posto lá O ônibus vai fazer o transporte ali ó Pessoal do trânsito aí do Mauá aí ó Saudações da galera aí Aí tem espaço pra fazer o serviço aí ó Show de bola Então vamos lá Fazer um procedimento aqui Ver como é que vai ser Ver como é que vai ser Eu tenho amigos Eu quero mais ajuda Ji mini Ha joná J stage é Eu É Eu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora aqui, bora, menino. Vai ver um amigão aí, ó. Amigão aí, ó. Via Supre. Ah, moleque doido. Vamos lançar o papel aí, ó. É isso aí, galerinha. Já feito aqui o transbordo, já. Tá aberto aqui? Dá, né? Tô nem vendo aqui o farol, fala a verdade, sair aqui do meio da... Agora é só ir ali na Bridgestone, Bridgestone, Bridgestone. Fábrica de pneu aqui em Santo André, pertinho aqui. Agora falou, se der tempo pra me fazer uma coleta lá na JSN, ali na Jacupesco, se der tempo, nós faz, vamos lá. Só preciso ver, ó. Agora vai ser o enterro certo da tia lá. Agora não sei que essa pista aqui demora pra caramba pra entrar, mas você que tá doido. Sexta-feira passada eu fiquei quatro horas aí. Cheguei uma e meia, saí cinco e meia daí. Então nós estamos aqui na João Ramalho, ó, no Mauá, e a água acabou, chegar lá, vou pegar um pouco de água. Aí, do lado aí, galera, ó, não tá esses plásticos, é só pneu aí, ó. Essa GTI Log aí, ela puxa pra Bridgestone, onde nós vamos agora. Eles puxam o pneu lá pra eles. Então aí, pneu aí é mato aí dentro aí também. 11 horas e 15 minutinhos, vamos ver que hora que eu vou sair agora aí dessa empresa aí. Então estamos fazendo o caminho inverso agora, né? Agora estamos vordando, ó, pra Santo André de novo. Jesus Cristo é o Senhor de Mauá. Jesus Cristo é nosso Senhor de todos os cantinhos do mundo. Não é só de Mauá, não. Nós já estamos no Santo André, minha galera, no Santo André. Não é só de Mauá, não é só de Mauá, não é só de Mauá, não é só de Mauá. Não é só de Mauá, não é só de Mauá, não é só de Mauá. Mauá, não é só de Mauá. Bãozão aí da Iveco ali, você viu a altura? Aí é bom pra mudança mesmo, hein? Deve ter o chapéu também lá, não falei? Ainda tem o chapéu em cima do teto ainda, aí sim, meu. Esse é o baú pra mudança, hein? Bom, mas é cuidado, né, nas estradas, nas curvas, o bicho é alto, meu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós vamos ter que dar uma, fazer uma vortinha a mais ali pela Queiroz Filho ali, Queiroz Filho, acho que é isso mesmo, que é contramão ali de frente a Bridgestone, hein. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.